Oi pessoal, tudo bom? Gente, hoje estou aqui com Camila Loures Oi gente! E Ana Lídia Oi gente! Diretamente da casa dos youtubers, né? Estamos aqui pra fazer gente super divertida Que casa mara! Eu já gravei com a Camis antes, né? Já gravou alguns vídeos, mas nunca gravei com a Ana Lídia E a gente vai fazer um desafio aqui, engraçado Mais que o desafio dos T&S Como que funciona? É assim, ó, a gente vai começar a falar palavras Uma pra outra Só que essa palavra tem que ter relação Com a anterior Então, por exemplo, se ela falar pedra Eu não posso, tipo, viajar muito E ir pra uma coisa que não tem nada a ver Eu tenho que falar, por exemplo Papel, pedra, papel, tesoura É, não posso falar brigadeiro Tipo, o que tem a ver com pedra? Nada a ver Só que as palavras não podem começar Nem com a letra C e nem com a letra S Parece fácil, mas na hora que você A primeira palavra que vem na sua cabeça Vai vir com C e com S Tem que ser rápido, não pode demorar muito Tipo, ah, ah, ah Falou, 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 falou Eu sou muito ruim pra fazer as coisas Eu vou perder, eu tenho certeza E aí a gente pode fazer umas seis rodadas E ver quem ganha Beleza Eu só vim falar pra conseguir A primeira rodada, então Eu sou muito pra fazer as coisas Parede Tinta Teto Chão, casa, eu vencei Árvore Planta Galho Floresta Flor Animais Vampiro Dente Boca Eduard Idiota Próxima E eu super tava pensando neles Nossa, eu também pensei em Crepúsculo Tipo, nossa Não, só me veio isso na cabeça E o engraçado é que na hora que vem a palavra com sequência Você não consegue lembrar de nenhuma Almoçada Travesseiro Maquiagem Batom É por causa que quando eu deito no travesseiro Minha maquiagem sai toda nele E eu lembrei disso, a gente só falando disso hoje, né? Mas não tem ligação, ó a palavra Não tem, gente, eu deixo essa missão na minha maquiagem sai toda aqui, ó Por favor Não, não tem ligação Não, mas a Fabi não tá querendo que eu perca Tá querendo que eu perca Eu tô Tá empatado o negócio aqui, ó Brinco Colar Toda segura Colar Colar Que raiva Tem palavras estratégicas que a pessoa de fotomagicamente a próxima é com C Nossa, que raiva, que raiva, que raiva, sério Tênis Meia Pé Perna Eu ia falar cabelo, cabelo de perna, ai, perdi Ai, isso é muito ruim É, muito ruim Tudo tem seu, é assim, velho Tudo tem isso Na verdade, não é que tudo tem, é que a nossa cabeça só vai pensar em palavras que não tem com essa É muito engraçado Se eu perder, a gente tá tudo empatado, a gente tem que fazer mais uma coisa empatada Dijuba Bala O que é que eu ia falar de chicleta? Ai, meu Deus, que raiva, que raiva, odiei essa tag porque tudo vai ser o essa em vocês Perdi, velho Perdi, tudo bem, tudo bem Mas é importante, a gente se divertia, que engraçado Teste aí e conta pra gente Deixe seu like também, né Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal das duas que eu vou deixar o link aqui Se inscreve no meu canal, a gente vai fazer outros vídeos nos canais de todo mundo que tá na casa No canal das duas também E é isso, né Um beijo, super beijo, tchau e até a próxima